O que é isso? Novo episódio, sexta, às seis e meia da tarde, no Boomerang. Ora, 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 é o que eu sempre digo. E ele era, ele era tão bonito, tão lindo. E o que aconteceu depois foi terrível. Ele falou assim mesmo, como na televisão. Dindão, tocavam os sininhos. O gato era mesmo bovinho. Vou diminuir um pouco a história, pois não tem o dia todo. Ele era tão bonito. Ele tinha um chapéu. Sempre existe um tempinho pra fofocar. Não perca contos da macha no Boomerang. Ei, gente! Tô ficando tonta! Dá pra parar um pouco? Gente, por favor! Eu só quero anunciar o desenho. Obrigada! O show de Tom e Jerry. Um novo episódio. Sexta, às oito da noite, no Boomerang. Agora continua! Vem aí, Looney Tunes. No Boomerang. E aí, Looney Tunes.